Quando mexer em dança, vai ter que ir para o mundo, mas que a gente não vai partir, tem que se perder e fazer. Quando mexer em dança, vai ter que ir para o mundo, mas que a gente não vai partir, tem que se perder e fazer. Quando mexer em dança, vai ter que ir para o mundo, mas que a gente não vai partir. Quando mexer em dança, vai ter que ir para o mundo, mas que a gente não vai partir, tem que se perder e fazer. Quando mexer em dança, vai ter que ir para o mundo, mas que a gente não vai partir.